Se vai dar uma pegada, ia ter jeito É diferente seu venido, vai A luz tá completa A luz tá rirurida Seu trabalho Daniel, vai Quem caiu não fez, não vai caiu fez Sempre tentando a peito pela testa, bem Quando eu desci, do fim, vou te esquecer Se você sente essa porra, tanto que você sabe fazer Se me desce a porra, tanto que dá prazer Mas eu sempre mais, eu quero entrar com mais Sempre há de novo, de novo, de novo, de novo Eu fico no, eu fico no, Macaí Se eu brincar, eu fico no, eu fico no, eu fico no, eu fico no, Macaí Joga pra cima, na peça, eu sou ou não, vai A gente põe, você tá no mar Olha a senhora e lá que tá Como ele nos toca, viu, menino Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí